Foi quem deu para o seu martírio Em torta a caminhada E quando cheia de lua Logo diz que pela rua A loucura está instalada É a birra que é cega A má língua que se pega É só buracos na estrada Não é defeito, é feitio De quem não dormiu Não é defeito, é mal feitio Não é defeito, é feitio De quem não dormiu Não é defeito, é mal feitio Deve ser telepatia, indução e astrologia Todo sapato lhe cabe Depressão e euforia, olhar o bico na mania Para que o dia cedo acabe E quando cheia vê a lua, logo diz que pela rua Há sempre calhaldrabe Culpa, selenofobia, eu sem lá se a teimosia Dos outros ninguém sabe Não é defeito, é feitio De quem não dormiu Não é defeito, é mal feitio Não é defeito, é feitinho de quem não dormiu Não é defeito, é mal feitinho Não é defeito, é feitinho de quem não dormiu Não é defeito, é feitinho de quem não dormiu Não é defeito, é feitinho de quem não dormiu